Olá, começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. As 37 mil salas de vacinação estão abertas para receber mais de 10 mil jovens e adolescentes para se vacinarem contra o HPV e a meningite. Mas é importante você saber que essas vacinas não são de campanha, ou seja, estão disponíveis durante todo o ano. Veja agora a importância dessa vacinação. Meninos de 11 a 14 anos e meninas de 9 a 14 anos estão convidados para se protegerem contra a meningite e o HPV. O HPV é um vírus perigoso que pode causar vários tipos de cânceres, como o câncer de colo do útero e o câncer de pênis. Já a vacinação contra a meningite vai funcionar da seguinte forma. Primeira dose para alguns jovens e dose de reforço para quem já se vacinou. Quando os adolescentes se vacinam contra a meningite, os adultos ficam indiretamente protegidos também. Sabe por quê? Porque os jovens vacinados inibem a transmissão da doença. 37 mil salas de vacinação no Brasil inteiro devem imunizar 10 milhões de jovens e adolescentes. E a vacina fica disponível o ano inteiro. E atenção! No caso da vacinação contra o HPV, a proteção só estará completa com as duas doses da vacina. Escolas também podem colaborar com a vacinação. É só os gestores municipais de saúde e educação acertarem a parceria com o Ministério da Saúde. Viu só o quanto é importante se vacinar? Vai já garantir sua proteção contra o HPV e a meningite. Todo mundo pode ter uma alimentação saudável, inclusive as pessoas que fazem as refeições fora de casa. Para isso, basta recorrer às populares marmitas. Você vai ver agora como as marmitas podem ser saudáveis, nutritivas e, claro, saborosas. A marmita é uma opção saudável porque você pode colocar alimentos in natura, né? Colocar o arroz, o feijão, a carne preparada em casa, com menos óleo, com menos gordura, que geralmente é feito em restaurantes. Então, uma marmita saudável, ela tem que ser preparada com ingredientes de alimentos in natura, né? Então, por exemplo, evitar comprar uma lasanha industrializada, né? Você preparar os alimentos em casa, colocar um arroz, um feijão, uma carne e um legume cozido. E a verdura, por exemplo, né? A salada fria, é recomendado colocar numa vasilha à parte. Uma coisa muito importante da marmita é você evitar comer sozinho na frente do computador. Que, conforme está escrito no guia alimentar, né? É recomendado você comer em companhia. Então, você chama seus colegas de trabalho, senta numa mesa e as pessoas compartilham as refeições no momento agradável. Acabou o Boletim da Saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter, arroba MinSaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto